Quais são os danos causados por uma tragédia? As fortes chuvas que atingiram Petrópolis, na região serrana do Rio, em fevereiro de 2022, provocaram não apenas danos materiais. Segundo a matéria de Jéssica Marques e Lucas Freitas, dados do Departamento de Saúde Mental da Prefeitura da cidade revelam que 2022 registrou um número recorde de atendimento psicossocial em relação aos últimos seis anos, totalizando 75.344 consultas. A reportagem traz a história de pessoas como Rafaela Braga Pereira, de 33 anos, que ainda consegue ouvir o barulho da água e os gritos de desespero das pessoas que estavam com ela no ônibus, arrastado pela correnteza para dentro de um rio. Uma das vítimas foi o seu filho de oito anos, encontrado quase três meses depois no bairro da Posse, a quase 21 quilômetros do local onde o ônibus estava. Atualmente, Rafaela toma remédios para depressão e epilepsia, doença que ela convive desde a infância, mas que se agravou com a partida do filho. Quando o menino morreu, a dona de casa começou a ter crises convulsivas e de pânico. Acabou internada por quase um mês e, nesse período, sua casa foi saqueada. Levaram portas, janelas, fiação e até o vaso sanitário. Samira Younes Ibrahim, doutora em Psicologia de Comunidades e Ecologia Social da UFRJ, criou o projeto Rede de Cuidados, formado por psicólogos que atendem vítimas de desastres. Ela afirma que as reações das pessoas que passam por tragédias são diferentes e que, em alguns casos, o uso de medicamentos não é o tratamento mais eficaz. Ela relata que as vítimas já desenvolveram diabetes, hipertensão, câncer, ansiedade e síndrome do pânico, por exemplo. Mas isso não é regra. Segundo Samira, é necessário mais acompanhamento e estudo para entender se essas condições serão permanentes. Ela também ressalta que cidades como Petrópolis, que passaram por desastres, precisam de algum projeto de cuidados para as pessoas sobreviventes, até como um fator preventivo. Outra história é de Eva Aparecida Soares, de 80 anos, que ficou sete horas soterrada com os filhos. No dia em que a casa dela foi abaixo, o Genro tentou ajudar uma vizinha que também ficou presa, mas acabou perdendo a vida. Atualmente, ela e a filha, Janaína Aparecida, de 50 anos, tentam lidar com o luto e as sequelas daquele dia. Eva perdeu o movimento de uma das pernas devido à queda de um muro. Quase dois anos e quatro meses depois, uma bactéria contraída por meio da água contaminada impede que o ferimento na perna cicatrize. Ela relata que ainda consegue ouvir o barulho das máquinas cortando as pedras e sentir o peso da casa caindo nas costas. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, em dois anos e quatro meses foram concluídas 125 obras de grande e médio portes na cidade. Outras 64 estão em andamento e 19 em fase de licitação. Além disso, o investimento em obras de contenção ultrapassa os 113 milhões de reais. O montante considera as 84 já concluídas, mais de 30 milhões de reais, e as 24 que estão em andamento, 83 milhões de reais pagos em parcelas, de acordo com o avanço das obras e as medições. Vamos lá. E aí